Oh, doutor, abre a mão O feitiço que fizeram pra te matar Porque veio pra matar Não pegou em você Mas Deus falou pra mim Não pegou nele, mas pegou no cachorro A doença, a macumba e o feitiço que fizeram pra matar você Tá atingindo um cachorro Só que Deus é Deus que quebra Agindo, doutor Deus, hoje, tá dizendo assim, ó Por muito tempo tu falou Deus, eu quero ouvir tua voz Mas hoje você falou de uma forma diferente E se fosse eu, eu não iria atrás de você, porque você sabe Mas Deus trouxe ele Que era teu e não é mais Pra falar contigo Se fazer de forte toda hora é difícil Tem hora que a gente explode Mas a partir daquele dia em diante, Davi foi cheio A partir de hoje Tu não é mais Não é mais o mesmo Lá, eça Lá, como é, me assar Ajuda o breiro Foi você que escolheu Você tá vendo que Deus tá te usando? O que é isso, pastor? Tu já viu ateu falando em línguas Passado que eu fui de santo? Nem eu Té Glória, 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 glória Ele tá balando em línguas, ele tá balando em línguas, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca, ai, pegou, 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 Ele tá balando em línguas, abre a boca, 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 abre Levanta a mão pra dar glória pra Deus Vai! Eita! A lába combinar a suriente Segura O que você está sentindo? Eu não consigo explicar, é uma alegria muito forte Uma alegria muito forte Uma alegria, uma tremedeira, um coração Não sei, um aperto aqui dentro Não sei explicar Deus está dizendo, a partir de hoje toda razão Ciência cai por terra Não tem que entender, se entender vai ficar louco Porque ninguém entende Deus, ninguém estuda Deus Só aceita porque a partir de hoje Deus vai te usar da mesma forma ou mais Do que me usa, pode me dar um abraço É o que irmã? Eu falei pra ele, eu quero Ele falou pra mim, eu quero conhecer esse cara Porque eu quero ver se eu Ele vai fazer eu mudar meu jeito de ser De não acreditar em normal Não é normal, isso não é normal Não tem como, não tem como explicar isso Vai ser igual ele lá em Rondônia Vai abrir uma IPTM lá em Rondônia A IPTM que vai ter em Rondônia vai ser ele Vai ser o pastor, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Em nome de Jesus, bate palmas pra Jesus O que você sentiu? Deixa eu explicar o que você sentiu É um impacto O Senhor falou assim pra mim Se prepara Porque desse dia em diante As coisas vão ficar diferentes pra você Que já tava bom Em gratidão já existia no teu coração Agora tu vai ser mais constrangido Tu é tão humilde que tu se constrange com tudo Tu é simples, cara Tu é tão simples, tu é tão humilde Se não fosse Deus me usando Pra revelar que tu ajudou ela Tu não conta isso pra ninguém Tu não gosta de aparecer Tu gosta de fazer as coisas no quieto Tu gosta de ajudar Mas às vezes tu precisa de ajuda E ninguém te ajuda Aí Deus falou Eu desci na terra pra falar Que tu és o meu filho amado Eu sou tua família Você não tá sozinho não Eu sou tua família Deixa o povo virar Virar as costas pra você, né? Não tem importância não Eles viraram as costas Eu virei à frente O que tu és meu, José? José, tu és meu José, tu és meu José! Tu és meu, meu, meu E demais de ninguém Por você eu mato Eu firo Você sabe Você sabe O que eu fiz com aquele Que tava te ameaçando Na internet Virei, meu Tietinho Ó, abre as mãos Essa chave que eu coloco de ouro Vai abrir em muito lugar Até no shopping Até no shopping Eu disse, Deus que ainda Eu disse assim, ó Eu vou fazer pra ele Muito mais do que ele pensou Porque ele imaginou E as dores na coluna Na época não vai ser mais problema Você sabe A gente só Vire-te ao sonho Pela Assim diz o Senhor Rodrigo, abre as mãos Deus abençoe José, Deus abençoe Isso foi Deus Vai te levar Uma pena Que ela é chique É dolorosa Mas fica ligada Eu tenho E com quem sai De se mudar Ao sol Que eu vou ter Sobre as duas mãos Foi eu que te levou O renovo Que você vive É ficar Porque a abraça Foi eu que te levou Não tem tanta medo Mesmo Como você entregou O homem Davi O homem Nós somos homens Mais voltados Que eu sou Poderosa Sobre a tua vida Eu sou Anonimada O Senhor Está guardando aqui É que eu não posso falar Mas posso te abraçar Amém